Você tava bem ali compartilhando amor e dizia ser meu E nem notou que eu estava na mesa do lado Tentei me segurar mas veio a vontade mais forte que eu De camarote vi ela beijando e fiquei transtornado Nesse beijo perdi a cabeça, levantei da mesa Chutei a cadeira, chamei o garçom A coisa ficou feia quando eu pedi pra abaixar o som E tem quando te bater saudade Faz o coração de GPS Eu vou tá lá na rua, me esquece Na casa que não vai te receber Quando te bater saudade Pega o caminho de me esquecer Quando te bater saudade Faz o coração de GPS Eu vou tá lá na rua, me esquece Na casa que não vai te receber Quando te bater saudade Pega o caminho de me esquecer Nesse beijo perdi a cabeça, levantei da mesa Chutei a cadeira, chamei o garçom A coisa ficou feia quando eu pedi pra abaixar o som Gritei a cadeira, chamei o garçom Gritei a cadeira, chamei o garçom Gritei a cadeira, chamei o garçom Quando te bater saudade Pega o caminho de me esquecer Pega o caminho de me esquecer Quando te bater saudade Faz o coração de GPS Eu vou tá lá na rua, me esquece Na casa que não vai te receber Na casa que não vai te receber Quando te bater saudade Quando te bater saudade Pega o caminho de me esquecer Quando te bater saudade Faz o coração de GPS Eu vou tá lá na rua, me esquece Na casa que não vai te receber Quando te bater saudade Pega o caminho de me esquecer Em trezentos metros Vire à esquerda Em seguida, vire à direita